do Acórdão Festival. Sem dúvidas, em 2009, quando vi três concertos desse maestro, me deu um entusiasmo, eu vou fazer em São Bento Sul um festival de acordeão em formato de concerto. Em 2010, a gente idealizou esse festival, que, esse ano, como todos já sabem, a gente percorreu mais de 15 cidades do estado de Santa Catarina e também Curitiba, no Paraná. E para coroar esse ano mágico que foi, a gente passou por Lages, Videira, Concórdia, Jaraguá do Sul, Joinville, São Bento do Sul, Jaraguá do Sul, Canoinhas, Florianópolis, Blumenau, Campo Alegre, Chapecó, voltamos para Florianópolis, e agora estamos aqui, novamente, em São Bento Sul, trazendo simplesmente o maior acordeonista de todos os tempos. O amigo aqui já está terminando. Agradeço a cada um de vocês que vieram de longe, de outras cidades. Pessoal aqui de São Bento Sul também, agradeço, de coração. e agora, segure-se nas cadeiras aí, que vai ser emocionante, vai ser muito emocionante. Eu chamo ao palco ele agora, o maestro francês, Richard Galliano. Agradeço a todos os tempos. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Merci beaucoup. Tous les accordonistes, ce soir étaient très talentueux. J'ai découvert des musiciens magnifiques, et j'en ai découvert un il y a quelques mois sur Youtube. Et e ele vem do nord-est, ele se chama Donato, do nord-est. E ele vem 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 do nord-est. E o nord-est. E o nord-est. E ele vem do nord-est. E o 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 nord-est.